Oh, aleluia, vem pra ver o nome do Senhor Vem mulher de Deus, aqui neste lugar Cadê, 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 cadê? Vem mulher de Deus, aqui neste lugar Vem mulher de Deus, aqui neste lugar Eu já com o tempo, vem mulher de Deus, hoje vai usar Cadê a mulher que vai deixar de novo lá? Vem mulher de Deus, aqui neste lugar Vem mulher de Deus, aqui neste lugar Vem mulher de Deus, aqui neste lugar Oh, filha, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai A mulher que é só que bateu, eu não busco a cama, eu não busco a cama, eu não busco a cama Vem mulher, muda, não vai, não vai, não vai, não vai Ela acorda os joelhos e começa a orar E a voz chega quando mudou Oh, prometo o meu fundo, meu Deus, aqui neste lugar Eu senti seus anos para o mar E de caminha, a varinha vai tocar Mas que tem mulher de Deus, aqui neste lugar Levante as mãos e comece a buscar Que tem mulher que deve este lugar A cor em arrem e o fogo vai pegar Mas que tem mulher de Deus, aqui neste lugar E depois que as mãos começam a buscar E depois é que Deus vai te lutar Agora ele vem, quando vai pegar Tem fogo aí, irmã, tem fogo aí Agora Deus, deixa Deus encher Deixa Deus encher A mulher que não sabe quando deixar Que só vou morrendo sem chegar A pessoa está com o que é que Jesus está vivo, tem que se humilhar E depois é que você cantar O rino da glória Tome bom e soa agora E deixa Deus encher Mas o que é que Deus encher Depois que as mãos começam a buscar E depois que Deus encher Agora ele vem, quando vai pegar Vai adorar, vai irmã Vai adorar, vai adorar, vai adorar Samba, não vai adorar, vai adorar A praquilo agora é uma glória Tchau, Tchau. E aí É só morar É só morar Porque ao Jesus faz Ele só mora A morte é espírito E é paz Ó Mãe Mãe Vem 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 Disseram que eu não via Consegui Disseram que os seus sons Acabaram Quando os seus pés Se rarão Me zombaram Me criticaram Me levantaram Para a terra Se não levar Foram Terra que se chamava Esquecimento E naquele lugar Só se não viver Humilhado Desamparado Mas o coração abriu Com a esperança Ei, 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 o queijo doer Não se esquecer Não se esquecer Na mesa do bem, e vou te iluminar, eu vou ver ali E você, sabe, e fui convidada assim, eu vou receber A sua vez, a sua voz, a sua voz, a sua voz, a sua voz Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, esse é o meu Deus Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Mas de você, não se esquece Esse é o Deus que tu serve Ele te prometeu e ele vai fugir Toma força em nome de Jesus Levou na tua cabeça, Deus te manhã A última palavra, Deus te abençoe Vamos falar em nome de Jesus Volta na chave, não tem o meu Deus Você se esquece, ele te prometeu Você, que esse dia vai chegar Acabouar os beijos, não tem a raza pra buscar você Se você semeira, não é só a banhação Qual que eu perdoe você Te compreender as caminhas campeãs Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Apesar do reino Toma força em nome de Jesus E todos que te olham Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Apesar do reino Eu vou te dar, eu vou te dar E todos que eu te dar um minuto Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar O tempo pode passar, o tempo pode passar, mas de você não esquece, não esquece não, de você não esquece, não esquece não, de você esquece, só quem tem novas agora, 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 commitments da forma do Senhor, amém irmãos? vamos passar tudo em frente, amém? Como você lê? Abraço a mim, ajuda a mim, levando a mim, está a mim. Abraço a mim, ajuda a mim, dependência de Deus. Dependência total. E quando você diz que faz, que pode, Ele fica tranquilo, mas quando você diz, eu não sou, eu não posso, eu não vou dar conta, Ele diz, agora chegou a minha hora de fazer. Parece que não tenho mais amigos, que eu fico feliz sozinho, você que me dirá. Levanta esse dedo, vai sair dentro da promessa, que um dia Deus seja a mim. Esse Jesus é lindo, de repente eu sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizer, não vai, me dizer, não vai, não vou perfeitar, não vou, não vou, não vou, não vou seguir em frente, eu não sei campeão, Deus vai entrar comigo, vai me ajudar, não vem, mas é, eu não vou, eu não vou, eu vou seguir em frente, não vou, eu não vou, eu não vou, a noite que me fizer chorar, eu sei que te mandarei, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu sei o contato dele, deixa você, atrás de mim, o, 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 levanta-lhe, o, 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 a, o, 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 eu o 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 se tu tiver um problema no ouvido, meu espírito santo vai que se tu fez sua vida agora então vai receber o ouvido mais espiritual vai ouvir a morte de Deus tratando ao teu coração bota a voz dele falando comigo aí vai, vai, vai eu tô contigo eu nem vou te ajudar eu vou seguir em frente não vou desistir eu vou louvor na besta isso é que eu nasci e se acaso a noite me fizer chorar eu sei que de manhã Deus vem me consolar levanta, vai, cana vem, voz levanta 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 Senhor, eu confio Eu confio em Ti Senhor, eu confio Aponta o dedinho pra cima Em Ti Eu confio Em Ti Vem toda a igreja Vai tanto agora, vai tanto agora